Inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada, vão de 8 a 10 de junho. Veja também, a partir de domingo, quem tem celular com DDD de 81 a 89 vai ter que colocar 9 na frente do número do telefone. E ainda nesta edição. Brasil já participou de 33 missões de paz da Organização das Nações Unidas. A Ponte Barão de Mauá, que liga o Brasil ao Uruguai, vai ser reconhecida como o primeiro patrimônio cultural do Mercosul. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi divulgado hoje o edital do processo seletivo para a segunda edição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada de 2015. As inscrições vão ser entre os dias 8 e 10 de junho, exclusivamente pela internet. Para se inscrever, o estudante precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano passado e não pode ter zerado a redação. Mais informações na página do SISU na internet. Foram lançadas hoje as edições deste ano dos Prêmios Gestão Escolar e Professores do Brasil. As iniciativas premiam experiências bem-sucedidas na educação. Luciene coordena o trabalho dos diretores de escolas públicas de Palmas, em Tocantins. O Estado foi o primeiro da região norte do país a receber o Prêmio de Gestão Escolar, por um projeto de incentivo à participação dos pais dos estudantes na escola. Como a equipe da escola foi investindo no envolvimento da família, na participação da família no contexto da unidade escolar, tudo isso foi favorecendo para que nós chegássemos em 2011, né, na referência nacional como educação, referência em gestão escolar no Tocantins e no Brasil. Nesta sexta-feira, Luciene veio à Brasília para participar do lançamento da edição 2015 da Premiação. O Gestão Escolar reconhece experiências bem-sucedidas de gestão em escolas públicas de todo o país. Além dele, foi lançada a edição deste ano do Professores do Brasil, que premia educadores que tenham realizado projetos pedagógicos que melhoraram o rendimento dos alunos. A novidade neste ano é que os prêmios Professores do Brasil e Gestão Escolar terão o mesmo processo de inscrição. A ideia é integrar e facilitar a participação nas premiações, que tem o objetivo de divulgar as experiências bem-sucedidas da educação brasileira. O que nós queremos festejar com os prêmios, no lançamento e, sobretudo, na concessão, é esse destaque do diretor, do professor, na construção de uma boa escola. E, por isso mesmo, esse prêmio não é apenas um prêmio, ele é todo um processo de educação, processo pedagógico, que faz que, num ano, ocorra a premiação, no outro ano, ocorra todo um trabalho com os que se inscreveram, com os que participaram do certame, para que a gente melhore a gestão escolar. Para concorrer ao Professores do Brasil, é preciso enviar um relato de projeto pedagógico, com fotos ou vídeos de materiais didáticos que comprovem a melhora no rendimento dos alunos. Podem participar professores de toda a educação básica. No total, serão 30 premiados, com R$ 7 mil cada um. Já do prêmio de gestão escolar, podem participar diretores de escolas públicas de todo o país. Os prêmios variam de R$ 6 mil a R$ 30 mil. A gente espera que, com essa integração, mais pessoas participem, mais escolas possam mostrar os seus bons trabalhos. É isso que nós queremos, que mais professores tenham o seu trabalho reconhecido e que equipes gestoras possam mostrar como é que a educação pública funciona bem. E nós vamos ver agora o depoimento da professora Gina. Ela trabalha em um centro de ensino na Ceilândia, no Distrito Federal. Em 2013, Gina incentivou pais, alunos e professores a compartilharem nas redes sociais a frase Eu digo não a qualquer forma de violência contra a mulher. Ela também propôs aos seus 40 alunos do nono ano o estudo da biografia de 10 mulheres inspiradoras. A iniciativa deu a ela o Prêmio Professores do Brasil. Muitos resultados positivos. Para mim, o mais significativo foi perceber os meus alunos mais envolvidos com as atividades da escola. Mais interessados, mais motivados, vendo o sentido no que eles estavam aprendendo. Por exemplo, quando eu propus que eles escrevessem um texto contando a história de uma mulher inspiradora, eu pude trabalhar conteúdos de língua portuguesa como coesão, coerência, pontuação num texto a partir de um texto que tinha um significado muito grande para ele. Tinha um apelo afetivo até. Poxa, eu estou escrevendo a história da minha mãe, da minha avó ou de uma professora querida. Então, o primeiro grande ganho foi esse. Foi ajudar os meus alunos a atribuírem sentido ao que a escola tem para ensinar para eles. E eles puderam refletir de maneira mais profunda sobre a representação da mulher na mídia. A gente fez um trabalho pontual sobre o uso consciente das redes sociais. As inscrições para os prêmios Gestão Escolar e Professores do Brasil começam dia 15 de junho. Mais informações na internet. Instituições de educação básica de todo o país têm novos prazos para preencher o Censo Escolar de 2015. O sistema EducaCenso estará aberto para receber as respostas de 8 de junho até 12 de agosto. Os questionários devem ser respondidos pela internet, pelo diretor ou pelo responsável pela escola. O Censo Escolar é um levantamento nacional realizado todos os anos. As informações são usadas para traçar um panorama da educação básica e servem de referência para a execução de programas na área da educação. A partir de domingo, quem tem o número de celular com o DDD de 81 a 89 vai ter que colocar o número 9 na frente do atual número do telefone. A mudança chega aos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a transição vai ser gradual para a adaptação das redes e dos consumidores. Os usuários vão receber mensagens com orientações. Mais informações no site da Anatel. O sinal de TV analógico está com os dias contados. Em novembro, começa a ser desligado em algumas regiões do país. A previsão é que até 2018, todo o Brasil só receba o sinal digital, que tem mais qualidade. E a campanha que avisa sobre o fim das transmissões começou este mês em São Paulo. Os moradores de Rio Verde, em Goiás, Distrito Federal e em torno São Paulo e mais 27 municípios paulistas já estão sendo avisados sobre o fim das transmissões analógicas da TV aberta. O alerta faz parte de uma campanha obrigatória determinada pelo Ministério das Comunicações. Quem ainda recebe o sinal analógico vê na tela, em algumas horas do dia, a letra A, que depois se abre e forma a palavra analógico, acompanhada de uma mensagem de alerta sobre o desligamento desse tipo de transmissão. Com essa transição, o consumidor vai ganhar uma qualidade muito maior de som e de imagem na sua TV aberta. Mas essa transição vai possibilitar também que a gente libere espaço para que a gente possa prestar um serviço de melhor qualidade na banda larga móvel de quarta geração. Essa banda larga móvel de quarta geração vai poder chegar às periferias das grandes cidades e, inclusive, ao interior do Brasil. E também a gente vai conseguir liberar espaço para que as rádios AM possam transicionar para a FM, para a faixa FM, também ganhando muito mais qualidade para o consumidor que gosta de ouvir a sua rádio. Para continuar assistindo televisão, quem tem aparelhos antigos como esse de tubo precisa adquirir um novo ou um conversor de TV digital. Esse aparelhinho aqui. Aí o sinal fica assim, limpinho. Já a maioria dos novos aparelhos, esses de tela fina, vem com conversor de TV digital integrado. Aí talvez seja preciso adquirir uma antena adaptada para a recepção desse formato, caso o domicílio ainda não tenha. E a diferença do sinal digital para o analógico, como vocês podem ver, esse é o sinal analógico e esse é o digital. Então a pessoa vai ganhar em qualidade de imagem e som. O cronograma de desligamento inclui uma fase piloto na cidade de Rio Verde, em Goiás, em novembro deste ano. Em abril de 2016, é a vez do Distrito Federal e cidades próximas. Depois, o sinal para nas regiões metropolitanas de São Paulo, em maio, Belo Horizonte, junho, Goiânia, em agosto, e Rio de Janeiro, em novembro. A previsão é que o processo seja finalizado até 2018. Na casa do paulistano Cândido, o aparelho já tem mais de 20 anos e está com os dias contados. Nem a antiga fórmula de colocar palha de aço na antena vai conseguir manter o sinal. O jeito é se adaptar à novidade. Vai ter que comprar uma televisão digital. Então, ao longo do próximo ano, tem que planejar isso. Para pegar uma imagem melhor, para poder ver o São Paulo campeão. Quem quiser saber mais sobre a TV digital ou tirar alguma dúvida, pode acessar a internet ou ligar de graça para o número 147. Economia brasileira gera mais de um trilhão de reais durante o primeiro trimestre de 2015. A agropecuária foi o destaque. O cálculo do PIB, o produto interno bruto, é feito pela soma de todos os bens e serviços produzidos em um país. Nesta sexta-feira, o IBGE divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2015, que foi de 1 trilhão e 408 bilhões de reais. O destaque foi o setor de agropecuária, que cresceu 4% em relação ao mesmo período do ano anterior, puxado especialmente pela produção de soja. Um quarto da economia teve desempenho positivo e foi exatamente o serviço de informação, aí puxado pelas chiques e pela internet e o serviço de telecom. A parte da extrativa mineral, puxada aí tanto pelo crescimento da extração de minério de ferro como de petróleo também. E também a parte da agropecuária, aí com destaque enorme para a soja, que é a maior lavoura brasileira, que tem um peso muito grande nesse primeiro trimestre do ano e está com expectativa tanto de alta de produção como também de ganho de produtividade. Ainda segundo os dados apresentados, o PIB do primeiro trimestre de 2015 foi 0,2% menor do que o trimestre anterior. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, comentou a divulgação do PIB em um almoço com empresários aqui no Rio de Janeiro. O ministro afirmou que os números refletiram o clima de incertezas do início do ano, mas que agora o cenário já mudou. Ele citou os principais campos de atuação do governo federal na economia, o realinhamento de preços, o reajuste fiscal e os estímulos para a retomada do crescimento. O governo está tomando medidas importantes para manter a economia, reanimar a economia em algumas áreas. É como se a economia tivesse batido no teto, tivesse chegado ao limite, mas o governo está tomando medidas importantes. Ontem teve essa liberação para um setor que é um setor extraordinariamente importante para a economia, que é da construção civil. Então, liberamos mais de 20 bilhões de reais. Semana que vem, a presidente vai estar anunciando o plano de safra. É um plano ambicioso, que nós procuramos fazer muito, porque a agricultura também é importante. Nós estamos vendo a indústria e alguns setores reagirem até pelo novo câmbio. É um dos realinhamentos de preços, esse câmbio, dando indicação para a indústria ser mais competitiva, tanto em relação à exportação, quanto vis-à-vis, face aos importados. A Agência Nacional do Petróleo regulamentou o comércio e o transporte do gás liquefeito de petróleo, o GLP, que é o gás de cozinha. A resolução estabelece os requisitos mínimos de segurança para a entrega dos botijões. Mais informações no endereço que aparece na sua tela. 15 trabalhadores submetidos a condições semelhantes a de escravos foram resgatados durante fiscalização feita pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Todos atuavam na extração de lenha. Durante a ação, foram encontradas irregularidades como alojamento com péssimas condições de higiene e alimentação precária. Foi inaugurada hoje a Unidade Básica de Saúde Fluvial de Manicoré, no Amazonas. Ela vai levar atendimento a mais de 28 mil moradores de 230 comunidades ribeirinhas. A população vai contar com atendimento de enfermagem, médico, odontológico, vacinação e realização de exames laboratoriais. De acordo com o Ministério da Saúde, esta é a segunda embarcação do tipo. A primeira foi inaugurada no município de Borba, também no Amazonas. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, explicou por telefone o papel das unidades básicas de saúde fluvial. Essas unidades fazem parte da Política Nacional de Atenção Básica, se adequam à realidade da população brasileira que vive em situação de mais difícil acesso por viver nas regiões ribeirinhas, respondendo à especificidade dessas regiões e assim garantindo a saúde e qualidade a essas populações locais. A ponte Barão de Mauá vai receber o Certificado de Patrimônio Cultural do Mercosul. Construída entre 1927 e 1930, a ponte une as cidades de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e Rio Branco, no norte do Uruguai. A obra é o primeiro bem a ser reconhecido como Patrimônio Cultural do Mercosul. A ponte Barão de Mauá une Brasil e Uruguai há mais de 85 anos. Localizada entre as cidades de Jaraguão, no Rio Grande do Sul, e Rio Branco, no norte do Uruguai, a construção vai receber neste sábado o Certificado de Patrimônio Cultural do Mercosul. Financiada pelo Uruguai como uma dívida de guerra com o Brasil, a ponte foi considerada, na época, a maior obra de infraestrutura em concreto armado da América do Sul. O objetivo era aproximar política, cultural e economicamente os dois países. A estrutura será o primeiro bem a ser reconhecido com esse título. O fato de se eleger bens para fazer parte dessa lista cria um ambiente, vamos dizer, de cooperação, seja para descrever e catalogar esses bens, seja para julgar o seu estado de conservação, a sua possibilidade de inscrição numa lista que represente o patrimônio da região. E, posteriormente, ele vai representar também esforços comuns de conservação e valorização desses bens. Talento e uma rotina de treinamento para levar o atleta à perfeição. Quando o assunto é alto rendimento, as instalações também fazem diferença. Pensando em um Brasil olímpico, a Marinha, que tem uma estrutura que é referência em treinamento esportivo na América do Sul, incorpora esses atletas ao quadro militar. Tornar e manter o Brasil uma potência olímpica. Essa é uma das missões da Marinha, que desde 2009 tem integrado atletas ao quadro militar pelo Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento nas Forças Armadas. KN Kunze, campeã mundial de vela, junto com Martini e Grael, conta que não teve problemas para se adaptar ao mundo militar. São 20 modalidades esportivas incorporadas pela Marinha, por meio de um edital que avalia o desempenho dos atletas. A judoca Mayra Guiar, campeã brasileira e medalhista olímpica, se inscreveu em 2010 e, desde então, passou a ser sargento da Marinha. Esse investimento para a gente está sendo muito importante. Eu acho que o atleta tem que estar tranquilo no seu ambiente de trabalho. Isso aí eles estão nos proporcionando, tanto financeiramente quanto na estrutura. Aqui, quando a gente vem para o Rio... Eu treino em Porto Alegre, mas quando eu venho para o Rio de Janeiro eu tenho onde ficar, tenho toda uma estrutura para poder treinar, tem tatame, tem sala de musculação. Então, eu consigo vir para cá e poder fazer todo o meu treinamento. Além de receber salário, os atletas incorporados aos quadros militares têm apoio multiprofissional e podem utilizar as instalações esportivas militares para o treinamento. Uma dessas instalações é essa aqui, o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, no Rio de Janeiro. As instalações vão ser utilizadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 para o treinamento oficial das modalidades de futebol de campo, vôlei e polo aquático. Além disso, dentro das instalações, os atletas contam com um Centro de Reabilitação Física, equipado com piscina própria para fisioterapia. Eu destacaria exatamente esse apoio integrado, ou seja, a capacidade de reunir uma instalação de educação física do mais alto nível com uma instalação de capacitação física, uma instalação de reabilitação, que é padrão do mais elevado da América Latina, além de possuir hoje, dentro dos nossos quadros, técnicos de diversas modalidades, todos muito capacitados e com o melhor conhecimento do que existe hoje em dia. A aposta não é só no alto rendimento. A Marinha é parceira do Ministério dos Esportes no programa Forças no Esporte Segundo Tempo, Profesp, que recebe crianças e adolescentes de escolas públicas para reforço escolar e treinamento esportivo. O programa tem descoberto talentos como o Josué Lucas, do levantamento de peso. Depois de acabar o ensino médio, ele ingressou na Marinha e hoje recebe o Bolsa Atleta do Ministério dos Esportes. Josué é uma das promessas nos Jogos Pan-Americanos de Toronto deste ano e nos Jogos do Rio em 2016. Aí eu cheguei e falei que eu queria vir todos os dias. Perguntei para a gente a ver se eu poderia vir. Aí ele falou que sim. Eu perguntei para a minha mãe. A minha mãe permitiu também. E, poxa, depois eu comecei a vir todos os dias. O resultado começou a aparecer assim, de forma diferente. Aí eu fui e me destaquei. A Marinha possui hoje 219 atletas de alto rendimento que foram integrados ao quadro. 33 deles estão colocados entre os primeiros de sua modalidade e recebem do governo federal a Bolsa Pódio. O programa de incorporação de atletas de alto rendimento nas Forças Armadas ajudou o Brasil a conquistar o primeiro lugar nos últimos Jogos Mundiais Militares, que aconteceram em 2011 no Brasil. O Brasil já participou de 33 missões de paz da Organização das Nações Unidas. São os Boinas Azuis, que foram homenageados em uma cerimônia realizada hoje, aqui em Brasília, na sede do Comando Militar do Planalto. Atualmente, 1.700 brasileiros integram missões de paz das Nações Unidas em nove países. Os chamados Boinas Azuis são militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de policiais e bombeiros. O Brasil é líder da missão de paz no Haiti, por exemplo. O fuzileiro naval Marcelo Custódio atuou naquele país em 2006. A experiência para ele trouxe mais que com decorações. um sentimento de dever cumprido. A experiência de ter ido para o Haiti para fazer parte de um grupo para restabelecimento da paz daquele país é uma experiência ímpar. O Brasil começou a participar das operações da ONU em 1956. A primeira missão foi evitar confrontos entre Egito e Israel. De lá para cá, 27 mil militares já foram enviados ao exterior, num total de 33 missões. A tenente e coronel Denise Dantas já serviu em duas missões de paz, no Timor-Leste e na Guiné-Bissau. Experiências que marcaram a carreira. Na minha missão executiva, na Ásia, exatamente no Timor-Leste, nós enfrentamos uns conflitos, uns distúrbios, devido à época da eleição. Mas nós garantimos a eleição naquele país. Isso foi um marco para a minha carreira. e nós também resgatamos alguns policiais que estavam afastados da Força de Segurança, resgatamos, demos formação e hoje eles estão reinseridos na segurança pública. Anualmente, a ONU homenageia os homens e as mulheres que integram as Forças de Paz. Foi no dia 29 de maio de 1948 que começou a primeira missão para monitorar o cessar-fogo entre árabes e israelenses. Nessa mesma data, essa cerimônia é celebrada em várias partes do mundo. Um memorial como esse é erguido com a coroa de flores para homenagear os militares que perderam a vida durante as missões de paz. O ministro da Defesa participou da cerimônia no Comando Militar do Planalto em Brasília e destacou o bom desempenho do Brasil nas missões, tornando o país referência internacional no treinamento para atuar em regiões de conflito. É a imagem do Brasil. O fato da gente estar participando e isso evidentemente é um esforço inclusive financeiro além de logístico, mas é uma postura de um país que é a sétima maior economia do mundo e que portanto não pode se negar a contribuir pela paz mundial. Então, muita gente às vezes não sabe do que a gente está fazendo lá fora, mas nós na verdade estamos levantando bem alto a bandeira do Brasil ao lado da bandeira da paz. E as tropas das Forças Armadas brasileiras vão começar a sair do Haiti em 2016. De acordo com o ministro da Defesa, Jacques Wagner, o efetivo militar que neste mês de maio era de 1.343 homens e mulheres, cairá para 970 em junho e a partir do próximo ano 850 militares estarão apenas em Porto Príncipe que é a capital do país caribenho. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma excelente noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. out. E aí